Olha pra vocês verem que macio gente, dá uma olhada, olha, vamos abrir pra nós ver se é macio mesmo Olha aí gente, olá meus amigos, minhas amigas, convidando vocês pra mais um vídeo junto aqui no canal Gente, vamos tá fazendo junto hoje aqui, essa delícia gente, dá uma olhada que delícia gente, vale apenas vocês assistirem o vídeo do começo até o fim gente Não fique pela metade do caminho não gente, vai até o final pra vocês aprenderem a fazer essa delícia de pão de leite, delicioso gente, e fácil de fazer Gente, mas antes de tudo, vou convidando aqueles meus amigos que estão chegando aí, que não conhecem a família Mural da Caipira Gente, entre pra família Mural da Caipira e vamos fazer essa família crescer cada dia mais e mais A família Mural da Caipira tá de braços abertos esperando vocês pra entrar E se inscreva gente, ativa o sininho das notificações, tá recebendo os nossos vídeos gente Que são vídeos todos os dias, de segunda a sexta, até as 10, 11 horas da manhã, tem vídeo novo no canal gente Vale a pena vocês entrarem pra sua família E vamos que vamos, comente, compartilhe e não esqueça de dar o like gente Vamos juntos fazer essa delícia? Vamos à receita Eu tenho aqui 500ml de leite, leite morno Vai tudo no esticador Eu vou colocar aqui no esticador Espero que vocês estejam pra ver aí gente Que eu tô gravando sozinha aqui, coloquei aqui, não sei muito gravar sozinha não Ó, 500ml de leite Tá bem morno viu gente Ó, uma xícara bem cheia de açúcar Tô usando açúcar de demerara, mas vocês podem usar aquela que vocês tem em casa A xícara de açúcar Tem aqui, dois ovos inteiros e duas colheres de sopa bem cheia de margarina Ó, tudo no esticador Esse pãozinho fica bem macio gente, mais macio mesmo Uma colher rasa de sal Tenho seis colheres bem cheia de leite em pó Ó, seis colheres bem cheia de leite em pó Vou bater tudo aqui gente Depois vou levar ali na massa só, ali na bacia Pra nós punhar a farinha de trigo A farinha de trigo eu vou estar colocando aos poucos E aqui eu tenho duas colheres de sopa Duas colheres de fermento, em fermento de panificador Fermentinho de pão Ó, vou colocar tudo aqui no esticador E vou ali bater gente Vou bater e já volto aqui com vocês Tudo batido gente, olha Tudo aí batidinho Agora gente, estou aqui com a farinha de trigo Eu tenho aqui já na bacia 500 gramas Apesar da balança de farinha de trigo Estou com mais ali, mais 500 aqui gente Vou colocando aqui agora Esse pão gente, fica tão bom É um pãozinho de leite gente, muito gostoso Muito gostoso mesmo hein Não é porque eu que estou fazendo não Mas vocês façam aí gente Vocês vão amar Vai colocando a farinha de trigo Vai colocando os poucos Pra gente ver quanto que a gente vai usar de farinha de trigo Vai mexendo com a colher e depois você já coloca as mãos Aqui eu tenho mais 500 gramas Já tenho 500 Colocando os poucos pra ver se a gente vai usar um quilo né gente E outra coisa gente Esse pãozinho aqui rende bastante viu Vou colocar tudo usando o líquido Tudo aqui na bacia E agora a gente vai colocando a farinha de trigo Vai ver quanto que vai usar de farinha de trigo Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo Tudo que eu vou usar aqui viu gente Eu vou amassar aqui gente E vou deixar descansar Uns 40 minutos Aí depois de descansar eu volto com vocês aqui Pra nós Olha lá pra vocês verem a massa Agora eu vou deixar ela descansar aqui por uns 40 minutos gente De 30 a 40 minutos Daí volta aqui pra nós tá enrolando nossos pãezinhos gente Vai dobrar de volume e já volto aqui Lá meus amigos Voltando aqui agora Pra vocês verem Olha gente Que coisa mais linda Dá uma olhada Olha a massa Tanto que cresceu Santo Deus Que lindo Olha Agora gente Vamos abrir Olha como é que fica a massa Olha Bem macia gente Agora vamos abrir essa massa aqui na mesa Olha Olha O paninho aqui Eu tô com as minhas formas ali tudo montadas Olha gente Olha lá Eu tenho as minhas formas Olha Montada Entendi a mesa Vou colocar um pouquinho de farinha aqui Gente A massa tá coisa mais linda Olha Agora vou dividir essa massa Vai modelar nossos pãezinhos gente Que delícia Vou fazer um pãezinho pequenininho Esses pãezinhos gente Vai ser aberto só com a mão Na mão mesmo Olha Estão conseguindo ver aí gente Olha Esse aqui não precisa ser preocupado Sem água Que não tem nenhum Enrolo Ou cilindro Não precisa gente Essa massa Ela fica tão macia Que vocês abrem ela com a mão Vocês estão conseguindo ver aí né Olha Daí vocês podem rolar Esse pãozinho No formato que vocês desejar gente Às vezes quiser fazer tipo rosquinha Gente Se vocês quiserem aí Eu vou fazer assim Olha Bem simplesinho Viu gente Pãozinho A forma Olha Olha quanto que rendeu Viu Olha Esses olhos Agora eu vou estar Cancelando eles Cancelar o nosso pãozinho Para nós esperar eles crescer gente Que vai mais ou menos Agora eu vou deixar mais ou menos Uma hora aqui De uma hora A duas horas Eu vou apanhar para a saco Eu tiver bem crescido A hora de eu levar para a saco Eu quero mostrar para vocês Meus amigos Voltando aqui com vocês gente Fui levar no forno Para apanhar para deixar lá Para crescer Não cabe As duas formas Minhas juntas Então eu vou estar trocando de forma Mostrando para vocês Vocês vão ver depois Alguma diferença Então eu quero mostrar para vocês Que eu vou ter que trocar Todos os meus pãezinhos Para outra forma Porque não cabe Essas duas formas redondas Então eu vou aproveitar Enquanto ele não está Crescido Porque depois do crescido Não tem como mudar Só pegando devagarzinho Com a ajuda de uma colher Ainda bem gente Que eu fui levar para crescer No forno agora Porque se eu levo depois Que já está Crescido Não ia ter como eu trocar Não sei o que eu ia fazer Para assar Olha aí gente Tive que fazer a mudança Agora eu vou levar ali no forno Vou deixar ali para aquecer Gente que eu espero que seja Uma hora Uma hora e meia Não vou ter pressa de assar Porque eu gosto de deixar meus pãos Para crescer bem Para depois levar no forno Então eu vou deixar ali Vou colocar no forno Para crescer ali dentro Depois só ligar o forno E assar E mostro para vocês A hora que eu for levar para assar A hora que eu for ligar o forno Eu quero mostrar para vocês Vamos assar os nossos pãezinhos Gente Olha aí ó Acabei de ligar o forno Esse é o ponto De colocar para assar Os nossos pãozinhos Olha aí ó Olha para vocês ver Que macio gente Dá uma olhada Olha Vamos abrir para nós ver Se é macio mesmo Hum Olha aí gente Mas é isso que eu queria Compartilhar com vocês Gente fazendo esse Esse pãozinho de leite Fácil e rápido Olha gente Vale a pena Faça aí gente Na casa de vocês Pensa numa coisinha Fácil de fazer E deliciosa gente Vale a pena Você está fazendo Na casa de vocês Olha gente Com um quilo de trigo Vocês vão estar fazendo tudo isso Gente Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe a todos E tenha todos Uma ótima tarde E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau